Olá amigos do Ponto Canal, tudo bem? Bom, vamos continuar o nosso curso de jQuery Mobile e na aula de hoje nós iremos aprender a fazer a instalação desse framework antes de começar a aula, tem alguns recadinhos que eu quero dar pra vocês o primeiro é pra quem ainda não tem um servidor instalado aí na sua máquina pra poder rodar esses aplicativos, eu peço que vocês baixem o AmpServe caso você tenha acesso a outro servidor local, não tem problema mas o AmpServe é o mais completo aí em matéria de servidores offline Bom gente, e a outra coisa que eu queria pedir é que vocês se inscrevam no nosso canal e curtam esse vídeo, pra gente poder sempre estar trazendo conteúdos novos pra vocês pra gente aumentar a nossa audiência e assim poder alcançar sempre um público maior porque quando maior o público que nós alcançarmos, mais conteúdo nós vamos conseguir trazer pro canal vindo aí de sugestões e também da própria interação de vocês com o canal então logo após a nossa vinheta de abertura, você já fica com a aula de hoje Bom gente, então já tendo instalado aí o nosso AmpServe deixando sempre quando estivermos usando o framework jQuery Mobile deixar sempre o servidor aberto e criando uma pasta dentro desse servidor lá no diretório www, eu deixei o nome aqui como jQuery Mobile Curso nós iremos fazer a implementação dos nossos códigos aqui então eu vou criar um novo arquivo como aula1.html e dentro desse arquivo, hoje nós iremos aprender a fazer a instalação do jQuery Mobile fazer a instalação desse framework nós vamos ver dois tipos de instalação uma instalação a gente baixando o arquivo para a nossa aplicação e uma outra instalação quando a gente faz a instalação pela CDN que é o que o framework indica, que a gente faça a instalação via alguma CDN seja a CDN própria deles ou do Google ou qualquer outra que disponibilize o código então gente, vamos fazer o primeiro modo como se nós estivéssemos baixando os arquivos então para mim poder fazer a instalação antes vamos criar aqui um template mínimo então quem tem aí o Sublime Text instalado já tem as configurações dele todas feitas você só vai colocar o sinal de exclamação apertar a tecla Tab você já terá aí o template mínimo do HTML5 então com jQuery Mobile nós iremos trabalhar com o HTML5 antes de fazermos as instalações é importante a gente perceber uma coisa quando a gente vai trabalhar com aplicações mobile nós temos que adicionar uma MetaTag que é a MetaViewport para quem está estranhando o uso dessa MetaTag para quem nunca usou ela ela é uma MetaTag fundamental para o funcionamento do código em dispositivos móveis porque ela informa ao navegador do dispositivo móvel que o código que segue deve ser renderizado levando em conta as dimensões do dispositivo bem como será o zoom característico do dispositivo ela inicialmente foi inventada pela Apple para os navegadores Safari destinados a dispositivos móveis e atualmente é suportada pela maioria dos navegadores e sistemas operacionais para dispositivos portáteis a sintaxe geral dessa MetaTag ela é da seguinte forma nós criamos um meta com o name viewport ok e nós vamos colocar o container dela o container dela vai receber um widget igual device tracinho widget ok e o nosso init ao scale irá receber o valor de 1 então dentro do nosso template mínimo a gente vai usar a MetaTag viewport dessa forma na próxima aula nós vamos entrar mais detalhado sobre essa MetaTag por enquanto só inclua ela nos seus projetos para que você possa entender o funcionamento dessa MetaTag e na próxima aula a gente vai tirar todas as dúvidas falar um pouquinho mais sobre ela ok feito isso nós já podemos começar a instalação da nossa biblioteca ok como dito a princípio vamos baixar a nossa biblioteca e fazer a instalação tá joia então eu vou já até acessar aqui via localhost o meu aula1 .html tá perceba que estamos com uma página em branco ainda e vamos começar fazendo a nossa instalação tá joia pra fazer o download nós entramos aí na página do jQuery Mobile então jQuery Mobile.com tá e clique nesse botão da última versão estável que aqui no caso quando esse curso foi escrito era a versão 1.4.3 você pode baixar aí a versão mais atual caso tenha havido alguma atualização tá joia enquanto ele vai realizando o download nós também podemos entrar no site do jQuery.com e já ir baixando a última versão do jQuery tá porque nós teremos que usar junto com o jQuery Mobile o jQuery também tá então você clica aqui em download jQuery você já vai baixar também aí a última versão do jQuery tá indico a princípio que nós baixamos a última versão estável da versão 1.11.1 do jQuery ok bom tendo já os arquivos baixados vamos acessar o diretório da nossa aplicação tá e vamos abrir o arquivo que nós acabamos de baixar do jQuery Mobile ok bom com o arquivo aberto nós não iremos usar todos esses arquivos tá nós vamos procurar pelo jQuery Mobile 1.4.3.min.js e .css tá vamos pegar esses dois arquivos e também vamos pegar a pasta imagens então dentro aqui do que nós baixamos você vai pegar a pasta imagem e esses dois arquivos jQuery Mobile .css jQuery Mobile .js tá então com esses arquivos aqui nós clicamos e seguramos e arrastamos eles pra dentro da nossa página ok pra eles não ficarem jogados aqui vamos criar uma nova pasta e chamar de jmobile tá e pegar esses três arquivos e jogar dentro dela né a gente pode fazer dessa forma ou se vocês preferirem fazer aí de uma forma mais organizada podemos criar uma pasta com o nome de css uma pasta com o nome de js pegar lá de dentro da Mobile copiar o nosso js e jogar pra dentro da pasta js tá e entrar dentro do Mobile de novo e copiar o css com a pasta de imagens pra dentro da nossa pasta css tá então essa pasta que tem as nossas imagens ela sempre tem que acompanhar o nosso css ok e assim eu posso deletar aquela pasta jmobile então a maneira que você vai fazer a instalação aí pode ser qualquer uma dessas duas maneiras lembrando que quando a gente for linkar agora a nossa página você tem que observar certinho como que foi feito a sua instalação tá joia bom tendo feito então aqui dentro da pasta js a instalação do nosso jQuery mobile agora nós vamos fazer a instalação do nosso jQuery em si tá então você pega o arquivo que você baixou e joga dentro da pasta js aqui também e nós já estaremos prontos para fazer a instalação tá para fazer a instalação agora é bem simples gente nós vamos primeiro fazer a instalação do nosso css então uma tag de link com o real style sheet e vamos colocar o href dela a pasta onde se encontra esse css tá então css barra jQuery mobile 1.4.3 min ponto css tá então o nosso css já está linkado agora eu vou fazer a ligação com a biblioteca do jQuery e com a biblioteca do jQuery mobile então gente sempre colocando primeiro a biblioteca do jQuery para em seguida colocar a biblioteca alterada que é a do jQuery mobile ok então vamos colocar uma tag de script vamos adicionar um type nela tá o type é text barra javascript e vamos adicionar o source dela né e o source aonde que ele vai executar é dentro da pasta javascript e o nosso primeiro arquivo que é o jQuery que aqui no caso é o 1.11.1 min tá feita a instalação do nosso jQuery agora nós temos que fazer a instalação do nosso jQuery mobile então eu posso copiar o arquivo de cima a diferença é que ao invés de eu selecionar o meu jQuery eu vou selecionar o meu jQuery mobile sendo assim gente aqui nós já temos o nosso template mínimo né vamos ver se ele está funcionando então eu vou salvar atualizar a minha página no localhost ok e como eu vou saber se ele está ok eu clico em exibir código fonte e vou acessar os meus arquivos primeiro o CSS do jQuery mobile ele está ok vou selecionar também o meu jQuery também está ok está abrindo o arquivo e também agora eu vou selecionar o jQuery mobile JS então tá ok então nós já fizemos a instalação dele e assim nós já vimos a primeira forma de instalação do jQuery mobile que é baixando o arquivo tá eu vou deixar comentado essa parte e agora nós vamos fazer a instalação via CDN tá então a gente vai usar uma CDN para poder fazer a instalação desses arquivos também tá joia bom para fazer a instalação da CDN vamos entrar aqui no jQuery mobile vamos clicar em download ok e aqui em download a gente já vai ver a instalação via CDN né perceba que ele pega também o CSS do jQuery mobile o jQuery em si e o JS do jQuery mobile né então ele tem essas três instalações aqui e eu posso fazer a instalação simplesmente copiando esses arquivos aqui na página download e colando dentro do meu arquivo né então eu salvando e acessando o meu arquivo eu já posso exibir o código fonte dele e também acessar os três arquivos aqui de uma maneira bem simples aí né qual que é o único problema da gente trabalhar com CDN se você costuma programar em locais que não tem internet eu indico que faça do nosso primeiro modo aqui onde a gente baixa o arquivo e instala ele dentro do nosso diretório aqui a gente fez a instalação pela CDN da própria jQuery mas você também pode escolher aí a CDN do Google ou da Microsoft para fazer essa instalação tá lembrando que você tem que instalar os três arquivos o CSS o jQuery em si e o JS também do jQuery Mobile tá então gente na próxima aula nós já vamos falar um pouco sobre a nossa metatag viewport ok bom gente caso você não seja inscrito no nosso canal se inscreva aqui embaixo curta esse vídeo compartilha ele nas redes sociais que estará nos ajudando muito e fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima esse curso tem o apoio de Avila Host hospedagem Web Linux e Windows Revenda servidores dedicados e servidores Cloud infraestrutura de última geração clique no link da descrição e saiba mais planos a partir de R$ 9,99 ao mês e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal